Como eu mencionei no vídeo de ontem, eu estou no Brasil agora e eu tenho presenciado algumas coisas em primeira mão que têm me despertado algumas questões aqui que vale a pena dividir com você. E uma delas tem a ver com como debater com fanáticos. Eu abordei essa questão no meu livro que está sendo lançado aqui no Brasil, que eu estou agora fazendo um turno de lançamento, que se chama Como Vencer um Debate Tendo Razão. Só lembrando que no dia 8 de novembro eu estarei em Recife para lançar esse livro. Será às 17 horas na Livraria Jaqueira do bairro de Recife. Haverá um bate-papo inicialmente e depois eu vou autografar os livros. E também nesse momento está acontecendo o meu Clube do Livro Filosófico, no qual a gente vai analisar durante 12 meses 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Dois encontros por mês, um para analisar o livro e outro para a gente debater alguns tópicos do livro. Então participe, link na descrição. E como eu mencionei, uma das questões que tem agora me assolado, que eu tenho ouvido muito de vocês inclusive, é como debater com fanáticos. Como debater com aquele seu parente bolsonarista que é radical, que é extremista e que não aceita evidências, que não aceita fontes confiáveis, que é incapaz de reconhecer que está errado. Como fazer para debater com essas pessoas? E a resposta é muito simples, na verdade, embora não seja muito satisfatória. O fato é que com essas pessoas não há debate possível. E eu vou explicar porque a gente vai pensar juntos uma solução para isso. Quando a pessoa está radicalizada, ela está impermeável às evidências. Ela vive num mundo radicalizado, ela vive numa bolha de informação, ela vive num local no qual ela consome conteúdos. Que são lavagem cerebral, é o dia inteiro consumindo aquele conteúdo, sendo bombardeada com falsidades, com mentiras. Então ela não está aberta a evidências contrárias. Um dos elementos mínimos, essenciais, de uma ética para o debate, de uma relação saudável no debate, é que você seja capaz de reconhecer que não tem razão ou que as suas evidências são contaminadas, que o seu raciocínio está errado. E se a pessoa não é capaz de fazer isso, se ela já está fechada num viés cognitivo profundo e tudo que vem de fora da bolha está errado, é inaceitável, não é pertinente, então você não tem como acessar essa pessoa. Porque é necessário que haja um solo comum de conhecimento. Vamos supor que a gente esteja debatendo uma questão científica. A gente, os participantes desse debate, devemos, antes de tudo, aceitar o quê? O método científico. Devemos aceitar que, nesse debate científico, há certos pressupostos mínimos, princípios elementares, que a gente vai utilizar para poder falar sobre o mundo. Então a gente vai ter que aceitar certos achados científicos, certas teorias científicas, certas hipóteses mais plausíveis do que outras. A gente vai ter uma gradação aqui, uma hierarquia de conhecimento que nos permite falar sobre aquela questão em particular. Então, a gente aqui, debatendo ciência, somos obrigados a reconhecer certos pressupostos. Vamos supor que você vai debater com um terraplanista. Esse terraplanista, essa pessoa que acha que a Terra é plana, que não é esférica, essa pessoa já não aceita os pressupostos da ciência. Essa pessoa já está negando a ciência. Então, não há possibilidade de criar um solo comum, ou seja, partimos do mesmo ponto, e desse ponto a gente vai elaborar os argumentos. Não, essa pessoa não aceita os seus pressupostos. Vamos supor que você vai debater a existência de Deus com alguém. E aí você tem um religioso, um fanático religioso, um fundamentalista religioso, e ele o usa como pressuposto para afirmar a existência de Deus, a Bíblia. Esse é o pressuposto dele. E você não é cristão, ou você é um ateu, e você não adota a Bíblia como um pressuposto. Então, vocês não têm um solo comum de conhecimento. Vocês não partem do mesmo ponto. Vocês não estão falando a mesma linguagem, inclusive. Aquela pessoa, para justificar a crência em Deus, ela vai sempre se remeter à Bíblia. E você que não é cristão, ou não é religioso, você não tem nenhuma razão para aceitar esse pressuposto dele, porque você não é um leitor da Bíblia. Ou você não é alguém que acredita que a Bíblia seja um livro iluminado, sagrado, ou que seja, sabe, revelado. Aquilo ali é um livro escrito por humanos ao longo de séculos de história do povo judeu. Quando não há esse solo comum, é muito difícil que o debate avance. Então, eu vou supor que haja um debate sobre política. Daí você usa como referência, sabe, trabalhos de historiadores, ou de grandes autores de ciência política. Ou você usa como referência jornais, jornais, a imprensa tradicional, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, New York Times, The Guardian, ou seja, grandes jornais, grandes publicações que são reconhecidas por seu critério, mesmo se tiverem viés. Porque a questão não é ter viés aqui, a questão é se a informação se enfia nos fatos ou não. Se a informação se enfia nos fatos, você pode desconsiderar o viés e aceitar o fato. Ponto final. Mas você vai lá e se enfia em certos canais de comunicação ou em certos autores, todos com viés, porque todos nós temos viéses, todos com viés, mas que se enfia nos fatos. Se o seu debatedor é incapaz de reconhecer a sua fonte como uma fonte confiável, e ele adota outras fontes de jornais alternativos, de portais bolsonaristas, de, sabe, WhatsApp, por exemplo, de grupos de WhatsApp, se ele adota outras fontes como referência, confiáveis para ele, entre aspas, confiáveis para ele, não há possibilidade de um solo comum de conhecimento. Ele não aceita os fatos. Ele não aceita a realidade. Ele está vivendo num mundo desconectado da realidade, no qual apenas os delírios da seita que ele faz parte, da seita política que ele faz parte, são válidos. Então, nesse caso em particular, é impossível avançar um debate, porque essa pessoa não reconhece as mesmas evidências que você. Se você não consegue provar nada para a pessoa, não há possibilidade de argumentação, porque a argumentação deve se enfiar, acima de tudo, nas evidências, nas provas, naquilo que a gente sabe sobre a realidade. Se nem isso há, se nem essa conexão existe, aí realmente é impossível, é impossível. E quando a gente fala de fanatização, aí a coisa complica demais, demais, porque, como eu falei, a radicalização, ela parte de uma lavagem cerebral. É uma constante repetição da informação, é um constante domínio mental das pessoas. Então, nesse caso em particular, e aqui eu vou citar uma obra que eu li recentemente, que se chama The Storms Upon Us, que é um livro sobre o Kionon, que era uma triconspiratória norte-americana, bastante popular durante o governo do Trump. As pessoas ficaram, de fato, radicalizadas, ficaram fanatizadas por causa desse Kionon. Daí o autor analisa o surgimento desses grupos, dessas triconspiratórias, e o que aconteceu com a mente das pessoas, como elas, de fato, ficaram tão fanatizadas, que perderam familiares, que perderam amigos, que se tornaram outras pessoas. E aí, no final do livro, ele mostra algumas saídas para como essa pessoa pode deixar de ser fanática. E, basicamente, o percurso, infelizmente, ele é muito individual. Então, assim, o fanático, ele precisa gradualmente ir se frustrando com a sua seita. Nesse caso aqui, dos bolsonaristas, eles vão ter que gradualmente, pouco a pouco, ir percebendo como eles foram manipulados, como eles foram usados, como aquilo ali não era real, como aquilo ali é desconecto da realidade, como eles foram um gado. Massa de manobra. Um caso em particular que vale mencionar aqui é o da Sarah Winter, extremista bolsonarista, que foi presa por causa disso, e depois ela se torna uma conservadora moderada, entre aspas, aqui vamos tentar, vamos acreditar nessa possibilidade. E ela passa a questionar, inclusive, os fanáticos bolsonaristas que estão em manifestações agora. E ela diz o seguinte, olha, vocês são gado, vocês são massa de manobra. Na hora que o bicho pegar, quem vai pagar é vocês, e não os deputados bolsonaristas, não quem tem poder, quem vai pagar é o cara na rua. O que foi o que aconteceu com ela? Quem pagou, não faço contos, foi a Sarah Winter e não o Olavo de Carvalho ou não o Bolsonaro naquele momento. Então, essa compreensão individual, essa frustração individual de perceber, olha só como eu estava errado, olha só como isso aqui não é real, olha só como isso aqui me levou a consequências nefastas, isso funciona. Outro caso que vale mencionar é o das pessoas que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, após a derrota do Trump, houve uma invasão do Capitólio para tentar evitar que o Joe Biden fosse certificado como novo presidente dos Estados Unidos. Milhares de pessoas invadiram o Capitólio e muitas foram presas. E quando elas foram presas e perceberam a burrada que fizeram, muitas delas deram um passo para trás e pararam para pensar, olha só como eu fui manipulado, eu fui levado a isso, eu fui radicalizado ao ponto de invadir o prédio do Congresso e pessoas morrerem por causa disso. Então, esse percurso, infelizmente, ele é muito individual. Muita gente vai ter que se frustrar por conta própria. Eu percebo que na pandemia aconteceu isso. Muitos bolsonaristas, pouco a pouco, foram se afastando do Bolsonaro durante a pandemia ao perder parentes, ao perder amigos e foram se frustrando porque o Bolsonaro tinha esse discurso anti-vacina, esse discurso negacionista, é esse discurso de deixar a coisa rolar, imunidade de rebanho e aí, um monte de gente morrendo e muita gente percebeu o absurdo que era a situação. Então, nesse caso, infelizmente, quando a pessoa é radicalizada, quando a pessoa é extremista, quando a pessoa é dogmática, isto é, ela acha que ela tem a verdade e ninguém fora daquele grupo dela sabe que é verdade, quando se trata desse tipo de caso, há pouca chance de um diálogo ou de um debate produtivo, racional, há pouca chance, porque a pessoa não é capaz de reconhecer que ela pode estar errada. Esse é um ponto essencial de um debate intelectual legítimo, é que você possa reconhecer que esteja errado, porque se você tem duas posições contrárias no debate, por exemplo, alguém está certo e o outro está errado, ou os dois estão errados. Se você tem posições contrárias, os dois não podem estar certos. Vamos pensar na religião aqui. Se a pessoa diz o seguinte, olha, a religião católica é a verdadeira e todas as demais são falsas, ou esse cara católico está certo e todas as demais religiões do mundo estão erradas, ou alguma outra religião tem razão e a católica está errada, ou todas as religiões estão erradas. Não é possível que um budista e um católico estejam certos ao mesmo tempo, porque são visões muito distintas de vida após a morte, de ética, inclusive, de comportamentos, de crenças. Então, sim, as religiões divergem drasticamente. Alguém está certo, alguém está errado, ou todos estão errados. E aí, é necessário que você seja capaz de pensar, talvez eu não tenha razão, talvez eu esteja errado. E essa é uma postura de honestidade intelectual que é raríssima de se encontrar no debate. Certamente não se encontra isso com fanáticos. Então, a resposta para essa pergunta, como eu debater com o meu tio bolsonarista, com o meu tio fanatizado, a resposta não é satisfatória, mas é a única que eu posso dar. Não há como debater de maneira racional, inteligente, uma pessoa como essa. É necessário que ela se frustre e ela deixe por conta própria essa seita política. Mas no dia que você pensa sobre esse tema aí, o que você acha? Se você tem alguma experiência de conversar com o bolsonarista, dialogar com alguém e conseguir convencer essa pessoa que ela está errada, houve alguma circunstância assim, me conte no comentário aqui embaixo ou você acha que não é possível. Fanático é fanático e não tem papo. Me fale aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e se torne um membro ou um apoiador para dar uma força aqui no canal. Um abração e até mais. Tchau. Eu quero convidar você para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Serão 12 meses analisando 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, com grandes pensadores da filosofia, com grandes autores da filosofia. Participe. O link está na descrição desse vídeo aqui. E vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo que nos cerca, a nós mesmos e também desenvolver essa capacidade analítica para poder pegar um texto de filosofia ou de literatura e dissecar esse texto, compreender suas partes, como funciona, o que ele quer dizer. Então, será muito legal e eu convido você para integrar essa jornada comigo. Nos próximos 12 meses, 12 obras, dois encontros por mês. Venha, participe. Link aqui embaixo. Um abração.